Caderneta Passaporte, Rio de Janeiro, Ressin, Setoia, Timor-Leste e Fulagné. Antes de que o governo do Ministério da Justiça se hale uma aquização a sua situação de passaporte, Rio de Janeiro, Ressin, com a companhia de Tales, batida na rua de Rua do Leicão Lima. O diretor geral notariado, a aquização do governo do Ministério da Justiça, não se refere a uma resposta positiva a tua rua que caderneta Passaporte, Timor-Leste e Fulagné. Se a companhia de Tales, até que a fulano de novembro manda o passaporte e manda amanhã. Se manda amanhã, mas não tem dinheiro. Depende do pagamento, pagamento da mão, cada vez que o pagamento tem a vacina, o dinheiro é sempre atrasado. Mas o dinheiro garante até que a novembro não tem dinheiro. Mas não tem dinheiro. Entre 21, 22, 23, 23, não tem dinheiro. O dinheiro é entre 20 mil e 60 mil. Não tem dinheiro. Em 25, então, em 80, em janeiro, tem que fazer o estocco de fome. Tem que fazer o estocco de fome. Aqui é o estocco de fome. Em fevereiro, tem que fazer o estocco de fome. Antes nem, o governo contrata uma companhia de Tales para produzir caderneta de passaporte. O orçamento no Bieloca basou-se a caderneta de passaporte a moto que riham atoslima. José Mendes, Mário Ferreira, GEMEN.